Música A formação daquele grupo, naquele momento, acho que deu uma motivação a mais Saber que passou por todos esses momentos de dificuldade, momentos difíceis na eliminatória Ele se classificando no último jogo e tal Então isso, sem dúvida, forjou, deixou o grupo mais forte para a competição É claro que o nosso time naquela ocasião, do lado de fora, não tinha tanta confiança Mas dentro a gente, todo mundo sabia o que tinha feito, o que era capaz de fazer naquela Copa do Mundo Jogadores de alto nível sendo colocado à prova novamente Então isso, sem dúvida, foi uma motivação a mais E dentro da competição foi que a equipe cresceu O primeiro jogo em qualquer Copa do Mundo sempre é mais complicado Do primeiro jogo, a estreia de muitos jogadores em Copa do Mundo E para mim também, naquele dia, era a minha estreia em uma Copa do Mundo Então isso, sem dúvida, traz uma expectativa, uma ansiedade maior E os adversários que estão em uma Copa do Mundo, independente da tradição Ou de onde vêm, sempre vêm com a equipe forte Ninguém chega em uma Copa do Mundo despreparado Então todos os jogos são difíceis Nós começamos com esse jogo, que foi mais difícil Depois enfrentamos a China e a Costa Rica E eu acho que isso deu uma confiança maior também Para a nossa equipe e para os mata-mata O primeiro gol foi uma falha minha E sem dúvida fiquei muito triste Mas a única coisa que eu podia pensar era numa reação Tanto minha quanto da equipe E foi o que aconteceu Então eu acho que para mim, particularmente depois daquele episódio do primeiro gol Foi uma partida onde a gente se defendeu bem Conseguiu fazer o nosso papel e contar com esse jogador Tanto com o Rivaldo quanto o Ronaldinho Marcando o gol da virada Eu acho que foi uma partida onde eu agradeci muito a Deus Por a gente ter passado aquele momento difícil Em particular eu também Porque seria para mim difícil E seria ruim ser marcado por aquele episódio Porque a gente já tinha enfrentado no primeiro jogo Então isso trazia uma expectativa muito grande Porque eles já sabiam como a gente ia jogar Como ia se comportar dentro do campo Mas como eu falei Esses jogadores aí são jogadores que definem a partida Então a gente estava nessa confiança De se defender bem E saber que a qualquer momento eles iriam marcar o gol A Alemanha, como eu falei É um adversário que tem tradição, forte Tinha alguns amigos que jogavam na Alemanha Como Neuville, Balak, Oliver Kahn Que foi meu companheiro no Baio de Munique Então são jogadores também de expressão, de nome E sem dúvida a gente sabia que não ia ser fácil Então teve um primeiro tempo mais complicado Perdemos algumas chances Mas aí no segundo tempo a gente conseguiu fazer os gols Não era um jogo onde a gente já sabia que ia ganhar Quando eu cheguei principalmente em Brasília Quando eu vi aquele mar de gente assim Que a gente nem enxergava o chão Então aquele momento foi onde caiu a ficha Estar na minha cidade, diante de uma multidão de pessoas Sendo ovacionado Levando a ter tido o prazer de participar dessa conquista E levando alegria para todo o povo brasileiro Eu acho que chegar como favorito é sempre uma carga muito grande Uma pressão muito grande Nesse Mundial de 2006 nós tínhamos uma equipe muito forte Principalmente atacantes, meio de campo, de nome Consagrados no futebol Isso eu acho que em algum momento a gente achou que Poderia resolver a hora que quisesse Então em uma partida decisiva a gente não pode pensar assim Então eu acho que esse foi um das coisas que não aconteceu Como aconteceu na Copa das Confederações de 2005 Onde a gente teve um desempenho espetacular E infelizmente não conseguimos fazer o mesmo em 2006 A estreia foi difícil Um adversário que se defende muito bem Que tinha naquele momento grandes jogadores na Europa Então a estreia sempre é mais difícil Mas aí depois nos outros dois jogos a gente tinha um pouco mais de confiança E a gente sabia que o momento crucial seria nos jogos decisivos E infelizmente a gente não conseguiu passar pela França Que é um grande adversário Que naquele momento chegou até a final Cada um no seu particular, no seu individual Com certeza se cobrou bastante por não ter conseguido passar Dos mesmos adversários que perdeu em 98 Então isso, sem dúvida Tanto aqueles que estavam em 98 como os que não estavam Foi um sentimento ruim Porque já pela segunda vez Sempre tropeçando na França Para nós também foi uma surpresa grande A gente sabia que ia ser difícil Porque os Estados Unidos já tinham batido a Espanha Na semifinal Então a gente sabia que ia ser difícil Mas nós fomos surpreendidos logo No primeiro tempo com 2x0 Então depois voltamos para o segundo tempo Mais determinado Conseguimos fazer o... Assim, colocar em prática mais ou menos o nosso plano Que era fazer um gol logo no início do segundo tempo Que isso dava uma... Um poder maior de reação para nós E daí a gente teria mais um tempo longo para empatar o jogo Então aquele dia foi um dia especial pela virada A gente conseguiu um placar assim Reverter um placar onde normalmente no futebol é muito difícil Estar perdendo de 2x0 e só em um tempo fazer 3 gols E para mim foi muito gratificante Agradeço muito a Deus Porque ter feito o gol da conquista daquela Copa das Confederações Isso foi fundamental O grupo de 2010 era um grupo onde tinha jogadores mais jovens Jogadores que estavam jogando pela primeira vez em uma Copa do Mundo E é claro, assim, eu senti um pouco mais o peso E a dificuldade de não ter avançado mais na Copa do Mundo E ter alcançado o nosso objetivo Pelo fato de ter sido o capitão De ter estado ajudando e colaborando para a formação daquele grupo Então o meu objetivo e o meu desejo era que vencesse Infelizmente não aconteceu O nosso time fez um primeiro tempo muito bom E duas bolas paradas no segundo tempo E aconteceu de nós tomarmos o gol Mas eu acho que o que para nós, assim, ficou E trouxe um pouquinho mais de conforto Que é uma coisa do futebol Nós tentamos, desempenhamos ao máximo E infelizmente aconteceu coisa que é do futebol Aí não é comigo, aí é com o professor Esse ano eu estou bem focado no meu trabalho aqui No Palmeiras, é claro que sempre a gente sonha E faz o melhor para ir em busca disso Mas no momento, assim, por tudo que eu já passei na seleção Entendo também que a seleção sempre busca renovações São grandes jogadores Estão em momentos também Em momentos especiais nos seus clubes Na seleção brasileira Vem de uma conquista também Onde a seleção teve um desempenho excelente Na Copa das Confederações E eu acho que a seleção está bem servida Eu acredito que tem tudo para fazer uma boa Uma excelente Copa do Mundo Para ganhar essa Copa do Mundo Jogando em casa, no Brasil O apoio da torcida É um orgulho também para mim Ter tido todo esse tempo dentro da seleção E ter tido no final, assim, um resultado positivo Onde eu consegui ajudar o Brasil a ter várias conquistas A colocar uma estrela ali no símbolo da camisa da seleção brasileira E também de passar por momentos difíceis e nunca desistir Eu acho que isso é o que resume a minha carreira A minha passagem na seleção Eu acho que isso é o que você quer ver Eu acho que isso é o que eu acho que você quer ver Eu acho que você quer ver